Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Franciela Trevisan do Projeto VIP Nutricional e nós estamos na série dos exercícios. Num dos quadros passados nós falamos da caminhada e hoje nós vamos falar de corrida. Você já praticou? Quando pensamos em corrida, é qualquer pessoa que pode praticar? E quanto tempo? Qual é a contraindicação? Eu convidei a personal Sheila para explicar para a gente como é a transição da caminhada para a corrida. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, Fran? Como que você faz com os seus alunos que querem começar a correr? Inicia de uma vez? Tem essa parte de transição? Explica um pouquinho para a gente. É sempre importante você fazer essa transição. A pessoa se colocar para correr logo de cara, ela não vai aguentar por muito tempo fazer a corrida e vai querer desistir de fazer a corrida. Então nós vamos fazendo aos poucos. Ela caminha, faz um trotezinho e vai intercalando até que mais na frente ela possa estar correndo o tempo todo. E existe um tempo que a gente tem para essa pessoa ir para uma corrida de rua? Tipo de 10k, 20k? Ela pode estar sendo preparada, dependendo de como está o metabolismo dela, como está o preparo físico dela. Ela pode estar correndo dentro de 6 meses ou até menos. Ou dependendo se é um pouquinho mais longo. Até para estar correndo meia maratona ou algo assim, ela pode estar precisando de um pouquinho de tempo ou menos tempo. Depende de como ela vai responder ao treinamento de corrida. Isso é muito bacana da gente falar. Esse período de transição é importante para que você faça uma adaptação, melhore o condicionamento físico. E tudo tem esse tempo, né? Eu costumo falar que a alimentação também, a gente não consegue um mega resultado em curto período. E quando pensamos na necessidade calórica? Quando você pratica caminhada, você tem uma necessidade mais leve, muitas vezes. Dependendo do período. E é muito importante a gente levar em consideração como está a composição corporal e qual objetivo você almeja. Mas a corrida, ela vai exigir um consumo energético muito maior. Por quê? Você eleva muito mais o seu batimento cardíaco. Exige mais consumo de carboidrato. Então, nada de fazer caminhada e corrida praticando o método de jejum intermitente. É importante também que você tenha carboidrato de farinha integral, como os pães, até mesmo a tapioca. Tenha também as proteínas dos ovos ou dos derivados de leite e fibra agregado. E também o açúcar. Nesse caso, a gente dá preferência para as frutas, porque são ricas em vitaminas e minerais. Vale lembrar que por gastar mais, você precisa consumir mais. Então, o plano alimentar, ele também vai passando por adaptações em conjunto com o treino de corrida. É importante ter o auxílio do profissional de educação física, casando junto com a nutrição, para você ter um maior desempenho nos resultados. Eu gostaria de agradecer a participação da Sheila. Sheila, muito obrigada por contribuir para o projeto VIP Nutricional. Obrigada. É sempre um prazer estar participando. Lembre-se que ser saudável é apaixonante. E se você não conseguir começar direto pela corrida, lembre-se que tenha caminhada. Vem ser VIP!